Dócio, dedicado e protetor, essas são algumas das características da raça Bouvier de Flanders. A raça Bouvier de Flanders já era conhecida no início dos anos 1900. Os cães foram inicialmente criados na região dos Flanders, na Bélgica, e no norte da França para conduzir gado. Bouvier de Flanders significa pastor de vacas dos Flanders. Ninguém tem certeza, mas a raça pode ter sido resultado do cruzamento de Grifon com o pastor Belceron. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Bouvier foi usado para resgate e para levar mensagens. Muitos dos cães morreram em serviço. Flanders foi amplamente destruída e a raça foi quase extinta. O crédito para a ressurreição da raça, a partir de poucos indivíduos restantes, é de um veterinário do exército belga. Hoje, o Bouvier não apenas é um ótimo cão de família, mas serve como cão de guarda, guia para cegos, cão policial e cão rastreador. Seu peso vai de 27 a 40 quilos e pode medir de 60 a 68 centímetros. O Bouvier de Flanders é um cão calmo e dócil, conhecido por sua natureza agradável, e é um ótimo animal de estimação de família. O Bouvier consegue se dar bem com outros animais se forem criados com eles, caso contrário, alguns deles podem ser agressivos com outros cães. É um cão fácil de treinar. Algumas pessoas dizem que depois do ensinado, o Bouvier nunca esquece um comando. Contudo, esses cães demoram para amadurecer física e mentalmente. Embora não seja um cão de guarda por natureza, o Bouvier é leal à sua família e é um excelente cão de vigia. O Bouvier perde pelo moderadamente, mas a escovação regular mantém os pelos sob controle. A raça não é muito ativa dentro de casa e pode se ajustar à vida urbana se fizer caminhadas regulares, mas por causa de seu tamanho é provavelmente mais adequado a casas de campo ou no interior. Treinamento de obediência e socialização desde cedo são aconselháveis para evitar super proteção. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.